É o Felipe Dom Eu me apaixonei Depois que você Sentou gostosinho no colo do pai Eu já tô querendo Eu me apaixonei Depois que você Sentou gostosinho no colo do pai Eu já tô querendo Eu me apaixonei Quanto é só na nardinha Sentou gostosinho no colo do pai Ai, 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 ai Eu me apaixonei Quanto é só na nardinha Sentou gostosinho no colo do pai Ai, 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 ai Senta a nardinha vai Senta a nardinha vai Senta a nardinha no colinho do pai Senta a nardinha vai Senta a nardinha vai Senta a nardinha vai Senta a nardinha vai Senta a nardinha no colinho do pai Senta a nardinha vai 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 Senta a nardinha vai